oi pessoal tudo bem com vocês espero que todos estejam muito bem pessoal hoje eu trago uma dica muito boa pra cabelo e essa dica é você usar a gelatina sem sabor no creme seu de pentear ele vai deixar seu cabelo lindo definido aqueles cachos lindo lindo mesmo gente eu me indicaram eu fiz no meu cabelo meu cabelo é crespo também ele é cacheado então eu fiz esse preparo dentro do creme eu estou usando esse colene que eu gosto bastante dele então estou usando esse mas você pode usar qualquer creme sem enxago você vai colocar um envelope desse daqui esse envelope é 12 gramas a maioria eu acho que é isso eu e aí você vai colocar dentro de uma xícara se daqui eu já manchei ele dissolvi já com um pouquinho de água morna aí você vai dissolver com um pouquinho de água morna vai deixar ele dissolver bem aí você vai pegar vai colocar dentro dentro do seu creme gente vai ficar um creme muito bom muito bom mesmo vou colocar aqui dentro o meu já está dissolvido já você deixa uns 5 minutinhos para ele dissolver bem o meu ainda ficou um pouco de água morna e sobrou um pouquinho no fundo pessoal se coloca o meu creme ele não está cheio ele está um pouco mais da metade e isso se eu tiver cheio você tira um pouco se não é né para não ter perigo dele esparramar mas gente depois é só você tampar e misturar bem mesmo e usar gente você vai ver como seus cabelos vai ficar definidos os cachos vai ficar uns cachos lindo 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 eu passei no meu cabelo e aí eu gostei bastante e vim trazer essa dica dica pra vocês então se vocês gostou dessa dica deixe um joinha se inscreva você que não se inscreveu se inscreva no meu canal não esqueça de ativar o sininho para vocês receber todas as notificações dos meus vídeos eu vou deixar esse vídeo se você gostou deixa um joinha e até mais tchau tchau fica todos com deus tchau tchau